Música Festa grandiosa para o encontro entre o atual campeão corombaense e o maior vencedor do estado com 10 títulos operário O Carijó começou mandando em casa, aos 5 minutos Mutu Carriscol passou perto Jorginho saiu na cara do gol e Pereira defendeu no contra-ataque e Gorbilela devolveu de longe E na segunda chance do Mutuca, o cara não vacilou, driblou o zagueiro e fez o primeiro gol dele no campeonato Esse apelido veio da cidade natal, Mutuca, no interior de São Paulo O volante não ganhou ovo da paz, tá longe da família né, mas lembrou do pessoal A gente sempre prioriza a família em primeiro lugar porque elas que no momento ruim ou bom na vida tá sempre com a gente, então eu dedico a minha família No segundo tempo o operário voltou melhor, Fernandinho soltou a bomba Da Silva também levou o perigo ao gol corombaense e o zagueiro André Paulino quase marcou, mas nada da bola entrada O corombaense assustou com o William de primeira por cima do gol e ficou nisso 1 a 0 Carijó